olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos ao canal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu recuperei o meu cabelo depois de três meses sem cuidar três meses sem lavar então neste vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz no meu cabelo não fiz tanta coisa não fiz muita coisa mas já deu para dar uma recuperada no cabelo então esse foi o tanto de cabelo que saiu eu penteei para poder desembarassar o cabelo antes não é recomendado fazer isto o cabelo deve ser penteado úmido ou então quando estiver quando tiver creme de pentear mas eu fiz isso porque meu cabelo estava muito embolado tinha muitos nós então eu tive que desembarassar antes não foi só aquele tanto de cabelo que saiu saiu muito mais mas já não deu para mostrar no vídeo então eu fui aplicando o olho de coco para fazer uma humectação antes de fazer antes de lavar o cabelo para que o shampoo não agrida totalmente os fios de cabelo então eu fui aplicando o olho de coco para poder modificar fazer uma humectação e uma revitalização também nos meus fios aproveitei para massagear o couro cabeludo assim ajudava ainda mais a penetrar o olho na raiz do meu cabelo não só nas pontas mas também na raiz então eu dividi o cabelo em duas partes vocês vão acreditar que eu fiquei surpresa de você saber que meu cabelo já chegava para fazer essa divisão a última vez que eu mexi no meu cabelo meu cabelo cabelo não dava para fazer divisão em dois só dava para fazer quatro a cinco divisões então depois de aplicar o olho eu vou colocar a minha toca minha toca do costume que eu uso para tratar quando vou tratar do cabelo ela já está bem velha é uma toca que eu comprei na pepe uma toca para tomar banho mas eu uso ela para fazer tratamento no cabelo e deixo agir por uns 30 minutos e depois eu já venho enxaguando ou venho lavando o meu cabelo o meu cabelo demora muito para absorver água principalmente quando ele está muito poroso quando ele está muito tempo sem ser cuidado então ele tem uma dificuldade de penetrar a água para lavar eu usei um shampoo da Avon não pude mostrar aqui no vídeo porque ele não é liberado não é tão indicado para isso por isso que eu não mostrei aqui no vídeo porque eu não indico neste momento eu usei ele porque era o único produto para limpeza que eu tinha disponível então eu aplico como vocês podem ver eu aplico na raiz e vou massageando o couro cabeludo esta é a forma correta de lavar o cabelo nunca aplicar o shampoo no comprimento mas sim aplicar na raiz e indo massageando e a espuma já vai chegando até ao comprimento dos fios e é isso que eu estou fazendo eu vou abrindo onde eu senti que não chegou o shampoo eu faço uma abertura neste mesmo local e aplico o shampoo diretamente na raiz e vou massageando não liguem a minha cara de chateada esta é a minha cara de todos os dias quando eu não estou fazendo nada quando eu dou por conta já estou com esta cara a cara amarrada eu não entendo também porque desta cara mas é esta cara que Deus me deu e é isso então eu vou fazendo essa massagem massageei mesmo durante uns 45 minutos para poder lavar mesmo bem o meu couro cabeludo porque eu estava com o couro cabeludo totalmente sujo e estava me dar muita coceira muita coceira mesmo muita caspa porque eu fiquei mesmo muito tempo sem cuidar devidamente do meu cabelo então eu fui fazendo isso e já vamos desculpar a qualidade é que eu sempre tento fazer aqui uns vídeos assim bonitinhos no banheiro e não sei o que mas nunca dá certo porque o nosso banheiro tem pouca iluminação e eu não tenho uma ringue para colocar no banheiro para poder gravar para vocês neste momento é onde a minha vida de blogueira falha acabou a água como dizem os brasileiros mas daqui mesmo água foi né cortaram a água corta não né mas a água foi nesse momento ficamos sem água então teve que ir para o nosso nossa lavagem de costume que é com a nossa jarra e tirando o balde de água como vocês puderam ver eu usei o a máscara da escala dois em um que é uma máscara de tratamento e também é um creme de pentear ela é de maionese e também usei a máscara da escala de vinagre de maçã são os dois produtos que eu tenho usado o vinagre de maçã ele serve para reconstrução e para nutrição ou a máscara de maionese ela serve para fazer uma hidratação e hidratação então eu fiz uma hidronutrição no meu cabelo para poder restaurá-lo já que ele estava mesmo danificado e eu sei que meu cabelo é funciona muito bem ou ele aceita muito bem maionese e vinagre de maçã deixam os fios mais grossos e ao mesmo tempo deixa o cabelo completamente macio e hidratado então eu vou dividir o cabelo em quatro partes e nessas quatro partes fui divididos em mechas pequenas vou desembarassando o cabelo e aplicando o produto no meu cabelo sem lembrar sem esquecer que no na máscara ou nas máscaras que eu usei eu também coloquei um pouco do olho de coco para potencializar ainda mais a hidratação ou hidronutrição hidro reconstrução como vocês preferirem mas eu super recomendo estas duas máscaras para quem está com cabelo poroso quebradiço seco eu recomendo bastante estas duas máscaras principalmente a de maionese que eu coloquei no meu cabelo e ele desmaiou completamente os meus fios como vocês podem ver o meu cabelo encolhe bastante mas mesmo com o fator encolhimento neste neste momento que eu fiz esta que eu fiz este tratamento eu super me surpreendi com o tamanho do meu cabelo porque há muito tempo que eu já não cuidava dele eu não sabia qual qual era o comprimento real do meu cabelo mas como vocês podem ver o meu cabelo encolhe muito e eu já tô quase que habituada a este fator encolhimento já não é uma coisa que muito me incomoda então eu vou fazendo a aplicação vou enluvando o produto nos fios e também vou e também vou fazendo twists para poder deixar este produto agir neste momento estou a mostrar para vocês o comprimento do meu cabelo e mostrar também para vocês os pequenos os cachos que eles formam não é uma coisa que eu quero potencializar ou os cachos não é uma coisa que eu quero potencializar mas era mesmo só para mostrar para vocês como o cabelo encolhe e qual é o comprimento dele real se ele não encolhesse assim tanto então vou fazendo esse processo no cabelo todo vou enluvando vou enluvando neste momento eu já estava a desfazer os twists para poder enxaguar o produto no meu cabelo então eu quis mostrar para vocês como é que o cabelo ficou o cabelo ficou completamente desmaiado o cabelo ficou solto ficou soltinho ele ficou mesmo a hidratação funcionou ou a hidronutrição funcionou perfeitamente no meu cabelo o cabelo ficou bonito ficou brilhoso com um cheiro com um cheiro muito agradável porque a máscara de maionese da escala tem um cheiro muito agradável e deixa esse cheiro penetra nos fios com o olho de coco então deixa o cabelo perfumadíssimo então eu vou fazendo esse processo vou desfazendo todos os twists e vou pegando e sentindo a emoliência do cabelo como vocês podem ver o cabelo ficou muito solto e é isso eu finalizei o cabelo com a mesma máscara de maionese da escala como eu disse dois em um ou dois em um ele é uma máscara e é um creme hidratante e é isso espero que tenham gostado